Boa tarde Caxias, oferecimento Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar, óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão, somar consignados, dinheiro já, ótima variedades, a melhor opção em comprar barato. Atenção emissoras do Sistema Sinal Verde de Comunicação, após o toque de 5 segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar, Boa Tarde Caxias. Olá, muito boa tarde. Ano eleitoral 2020 será dos mais movimentados. As articulações estão a todo vapor nos bastidores. O primeiro grande movimento rumo às urnas de outubro será do empresário César Sabá, que terá oficialmente lançada sua pré-candidatura a prefeito de Caxias pelo MDB no dia 31 deste mês de janeiro, em evento que deve atrair para a princesa do sertão a alta cúpula do partido. O MDBista já tem promovido reuniões com apoiadores locais no sentido de consolidar sua pretensão eleitoral. Entusiasta de ter César Sabá como candidato do partido na disputa pela prefeitura de Caxias nas eleições municipais de outubro vindouro, o presidente do MDB no Maranhão, o ex-senador e ex-governador João Alberto, já confirmou que virá para a festa de oficialização da pré-candidatura de Sabá, bem como o deputado estadual Roberto Costa e o federal João Marcelo, que também manifestaram apoio incondicional ao pré-candidato. Há, entretanto, uma grande expectativa quanto à vinda do ex-presidente da República, José Sarney, que estaria vendo com bons olhos a renovação no MDB aqui em Terras Gonçalvinas. Com ou sem Sarney, o fato é que o lançamento da pré-candidatura de César Sabá deverá ser o primeiro grande ato político-partidário e eleitoral de Caxias em 2020. Vale aguardar. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, o Boa Tarde Caxias está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Telespectadora do Boa Tarde Caxias mostra a árvore que caiu sobre vários túmulos no cemitério da Olaria. Eu queria pedir às autoridades competentes que viessem retirar essa árvore aqui que quebrou e que danificou vários túmulos aqui no cemitério da Olaria. Por favor. Moradora pede colocação de um contêiner e recolhimento de lixo em rua no bairro Sereema. Então a gente está pedindo, eu estou pedindo carecidamente em nome da população daqui da rua, que ele bote menos contêiner aqui para a gente jogar o lixo dentro, para não ficar nessa sujeira. Popular chama atenção para risco de acidentes com portes da rede elétrica na estrada do povoado Buenos Aires. Tem 13 filhos aqui, está tudo ao matizão que está aqui, olha. Isso aqui está muito perigoso isso aqui, olha, para o morador aqui da estrada do Buenos Aires. E ainda, pela espectadora diz que chuva causou estragos e deixou ilhados moradores do bairro Ponte. Está aqui a porta da minha casa, estou aqui impossibilitada de sair, faltando aí em torno de uns dois metros para a água de entrar na minha casa. Estas e outras notícias você vê agora no Boa Tarde Caxias, que já começou. É isso, estamos ao vivo com o Boa Tarde Caxias, aqui pela sua TV Sinal Verde, canal 11 analógico, canal 11.1 digital. Abraçando você em qualquer bairro da cidade de Caxias, o meu muito obrigado. Estamos também em cadeia com a rádio Sinal Verde FM, 103,3 megahertz. Abraçando os amigos e amigas da zona rural de Caxias. Você no primeiro, segundo, terceiro distrito, meu muito obrigado pela sua audiência. A gente abraça também aos amigos e amigas dos demais municípios da nossa região, em especial aos nossos vizinhos de Aldeias Altas, São João de Lossota, Matões, Parnarama, governador Eugênio Barros, senador Alexandre Costa, você em Codó, Timon Coelho Neto, União do Piauí, o nosso muito obrigado. Também estamos na internet, na grande rede mundial. Estamos no Facebook, na fanpage do Sinal Verde Caxias. Estamos no sistema Rádios Net e ainda nos aplicativos do sistema Difusor. E claro, no portal sinalverde.com. Você que está passando de carro na nossa região vai sintonizando os 103,3 megahertz. Esta é a rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão. Eu sou o Ricardo Marques, este é o Boa Tarde Caxias. Comigo ao vivo, a equipe que tem o nosso editor-chefe Jorge Gonçalves. As imagens de estúdio de Elisvaldo Pereira, lá na suíta, na direção de imagens, o Marcelo Henrique. E nos créditos e no Master, o André. Essa equipe que vai comigo até 1h30 da tarde. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu quero a sua companhia. Tá legal? Você sabe, aqui no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador. Você não é um mero ouvinte. Aqui no Boa Tarde Caxias, você é o meu repórter. Você é a minha repórter. Com o celular na mão. Você vai filmando aí o seu bairro, a sua rua, a sua comunidade, o seu povoado. Vai filmando e dizendo o que você quer mostrar. Ó, Ricardo Marques, aqui é assim e tal. E manda para o nosso WhatsApp. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para mostrar uma árvore que caiu sobre vários túmulos no cemitério da Olaria. Dias atrás, ela mesma havia alertado aqui no programa, através de um áudio, o risco dessa árvore cair. Nenhuma providência foi tomada e agora a árvore caiu. Graças a Deus, ninguém se machucou. Mas o prejuízo das famílias poderia ter sido evitado. A árvore que eu havia falado que ia cair, e ela caiu e danificou vários túmulos aqui. E eu queria pedir às autoridades competentes que viessem retirar essa árvore aqui que quebrou. E que danificou vários túmulos aqui no cemitério da Olaria. Por favor. Porque já caiu, né, eu enviei o áudio, avisando que ia cair, que eles pudessem vir retirar. Mas, infelizmente, não vieram. Eu queria pelo menos que viesse tirar. Agora, remover essa árvore daqui, ó. Muito bem, obrigado pela participação. A gente faz aí um apelo, né, ao pessoal da Secretaria de Limpeza Urbana, pra retirar aí essa árvore que tá sobre vários túmulos, né. E, realmente, a telespectadora tem razão. Ela alertou aqui no Boa Tarde Caxias, acho que na semana passada ainda, né, dizendo... Aliás, ela alertou já antes do dia de finados, né, que ela disse do risco da árvore cair sobre as pessoas que fossem visitar os entes queridos lá no hospital, no cemitério, né. E nenhuma providência foi tomada e aconteceu o que aconteceu aí. Menos mal que não atingiu ninguém, né, mais o prejuízo aí das famílias que vão ter que recuperar aí as lápides, né, os túmulos que foram danificados. Pessoal, a chuva que caiu sobre a cidade na noite da última sexta-feira deixou ilhados os moradores da rua Santa Rita, que fica no bairro Ponte. Uma telespectadora fez um vídeo para o Boa Tarde Caxias. Boa noite, Ricardo Marques, fazendo aqui mais uma vez uma solicitação para você, para que você mostre aí novamente no seu programa, no programa Boa Tarde Caxias, a situação da rua Santa Rita, mais conhecida como Beco do Mimi. Está aqui a porta da minha casa, estou aqui impossibilitada de sair, faltando aí em torno de uns dois metros para a água da entrar na minha casa. E a rua está se resumindo em duas coisas, no inverno é esse rio e no verão está se resumindo a buraco. Não é para isso que eu pago o IPTU, né, todo ano o IPTU chega e aí está aqui a situação da rua mais uma vez, rua Santa Rita, no bairro Ponte, mais conhecida como Beco do Mimi. Então eu peço para que você mostre mais uma vez aí a real situação da nossa rua, saindo aqui na porta para mostrar mais um pouquinho. A iluminação também é aquela, né, Prefeitura Municipal de Caxias. Muito bem, obrigado pela participação, fica aí o apelo ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura, eu sei, eu já falei isso aqui, eu não sou hipócrita, eu sei que isso aí não é fácil de resolver não. O ideal era que se fizesse uma galeria daquelas que o doutor Humberto fez ali na Vila Lobão, né, que resolveu aquele problema que era pior que esse aí até, né. A gente lembra que as casas eram invadidas todos os anos, mas a situação aí está calamitosa também. Precisa ser tomada alguma atitude, né, pelo menos um paliativo qualquer que possa facilitar o escoamento das águas. O que não pode é os moradores ficarem ilhados, né. A telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para registrar o lixo que ficou exposto na rua 24 de dezembro, no bairro Seriema. Ela conta que o caminhão do lixo não passou na última sexta-feira e pede melhoria urbana e a colocação de um container. Oi, bom dia, Ricardo Matos. Aqui é a Rosa. Eu fiz esse vídeo e ficou muito curto, eu pensei que tinha ficado longo, porque veio uma senhora, via na minha frente e pediu para mim não filmar ela. Foi por isso que cortou, viu. Mas é aqui na segunda travessa, 24 de dezembro, aqui no bairro Seriema. A gente está fazendo esse apelo aí para você amostrar esse vídeo, esse pedacinho desse vídeo aí, para as autoridades ver se toma providência, porque esse lixo aí é de quinta-feira, aí sexta-feira o carro, é o dia do carro passar, ele não passou, aí ficou acumulado aí. E o pessoal está continuando jogando, que hoje é segunda-feira, é dia, né. E aí os cachorros rasgaram e fez essa bagaceira aí, como você está vendo, e é na minha porta. Então a gente está, eu estou pedindo carecidamente, em nome da população daqui da rua, que ele bote menos contênio aqui para a gente jogar o lixo dentro, para não ficar nessa sujeira, para não acontecer isso aí, que isso aqui não é de agora não, é de muitos anos, de muito tempo que isso viva acontecendo. E a rua, que precisa de uma melhora, que é que o carro não entre para pegar o lixo nas portas. Só vem até aqui em cima, aqui na rua 24, aí volta, o pessoal acumula o lixo aí no meio da rua, fica desse jeito. Ontem mesmo caiu um rapaz de moto, um rapaz do gás, foi deixar o gás ali embaixo, ali na casa da senhora, e aí na hora da subida não conseguiu e virou a moto. Aqui é desse jeito, a gente precisa de uma melhora. Você dá para mostrar aí hoje, meio-dia? Viu? Pois está, obrigado. Desculpa aí porque o vídeo não está muito bom, que eu tive que cortar por causa da senhora que não quis ser filmada. Nós que agradecemos a sua participação, minha amiga. Muito obrigado, tá? Fica aí o apelo ao pessoal da Limpeza Urbana. A coleta de lixo é feita segunda, quarta e sexta, como a nossa telespectadora falou, mas na sexta-feira o caminhão do lixo não se sabe porque não passou e ocasionou isso aí. Ela pede a colocação de um container. É legal, né? Colocar um container lá e tal. Agora, eu lembro que aqui atrás do colégio militar tinha um container lá. Era governo do Léo Coutinho ainda. Colocou lá um container e os caras jogavam o lixo fora do container, no pé do container pelo lado de fora. Aí não dá, né, gente? Eu, a meu ver, o problema aí não é de container, é de regularidade, né? Se a coleta do lixo passa segunda, quarta e sexta, dá para todo mundo segurar o seu lixo para colocar no dia que o caminhão vai passar, né? Agora, quando tem essa interrupção, né? Aí resulta nisso aí. E olha, um telespectador do Boa Tarde Caxias chama a atenção da Equatorial Energia, antiga SEMAR, para o risco de acidentes com portes da rede elétrica na estrada do povoado Buenos Aires. Olha aí, Ricardo Marca. Aí, ó, a situação que está o posto aqui na estrada do Buenos Aires. A fiação está tudo enrolada com o mato e o posto está quebrado em cima. Tem quantos postos? Três. Treze postos quebrados na parte de cima, ó. O posto está quebrado. São três aqui na estrada do Buenos Aires. A fiação dessa energia aí, que eu não sei o nome desse negócio. Tem treze fias que estão tudo ao matozão que está aqui, ó. Isso aqui está muito perigoso, isso aqui, ó, para os moradores aqui da estrada do Buenos Aires, ó. E aí na estrada todinha, tá? O mato todo tomado, as palmeiras, tudo próximo à fiação. Quer saber se essa rede de energia aí tem... Tem o que é que tem a dizer sobre esse negócio aí. Muito bem, obrigado pela participação. Fica aí o apelo, né, ao pessoal da Equatorial Maranhão, o meu amigo Luiz Carlos Cardoso, assessor-chefe de imprensa da Equatorial, que nos acompanha sempre pelo Facebook. Agora, pessoal, acerca de um outro problema, né, uma outra manifestação, de uma outra telespectadora, aqui no programa Boa Tarde Caxias, a Equatorial Maranhão esclarece que o poste localizado no centro de Caxias, ao lado da escola Thales Ribeiro Gonçalves, não pertence à rede de distribuição de energia elétrica. E segundo ainda, ressalta a assessoria de comunicação da Equatorial, o poste, que tombou devido à erosão, é de uso exclusivo do sistema de telecomunicação. A Equatorial Energia informa também que, neste caso, a manutenção é de responsabilidade das empresas de telecomunicação. Internet, TV a cabo, fibra ótica, telefonia fixa e sonorização. E aí, então, a gente se dirige aí ao pessoal da prefeitura, né, o pessoal aí do urbanismo, tem que dar uma fiscalizada, cobrar as empresas, porque o poste está lá, ó. A gente até reclamou aqui semana passada, né, que a Equatorial tirou lá os fios do poste, mas o poste permaneceu lá. E agora a nota explica por que a Equatorial não pode tirar o poste, já que o poste não é dela. Telespectador manifesta insatisfação com atendimento na UBS do bairro Mutirão. Ele está insatisfeito também com o encaminhamento de exames para uma mesma clínica. Boa tarde, doutor. Eu queria fazer a reclamação, porque aqui no poste do Mutirão o atendimento é muito péssimo. E tem uma pessoa aqui que ela atende gente muito mal. E outra coisa, eu queria saber por que que todos os exames só passam para o doutor Alto Mesquita. Porque até as mulheres da gente que é para outra pessoa, porque antigamente não era só para o hospital dele, para a clínica dele, agora só está sendo só para ele. E nem todas as mulheres gostam, que essa área aqui de manhã chega de noite, porque é pessoas demais que ele atender sozinha, porque uma criança daquele tamanho para ter só um médico só, para atender todo mundo, fica muito difícil. Então, eu queria que você pudesse repassar isso para a gente. Muito obrigado, uma boa tarde para você e muitos anos de vida e felicidade. Tchau. Amém, meu amigo. Muito obrigado você pela participação. Pessoal, sobre esse assunto, em nota e em atenção ao nosso telespectador, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação da atenção primária, esclarece que todos os profissionais da UBS, dentre corpo médico e funcionários, têm conhecimento das práticas de acolhimento e humanização e que, referente à marcação de consultas e exames, são disponibilizadas no sistema de regulação todos os prestadores de serviço. Porém, o marcador da UBS tem a orientação de garantir a vaga da consulta ou exame. Mas, caso o paciente tenha preferência por algum profissional, o mesmo deve informar ao marcador que verifica a disponibilidade de vagas em outras clínicas. E a gente agradece ao pessoal da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde pelo esclarecimento prestado ao nosso telespectador. E uma telespectadora pede socorro para gatos abandonados no centro da cidade. Boa tarde, Ricardo Mário. Eu sou uma moradora aqui do bairro Coab. Gostaria de pedir um pouco para o prefeito olhar um pouco lá para o antigo cassino onde tem bastante gatinho abandonado. A gente vai lá no centro. Tem bastante gatinho abandonado. A gente fica com pena. Eu mesmo só não ajudo porque eu não posso. aqui na minha casa eu já tenho mais ou menos uns oito gatinho abandonado. E eu gostaria que você pedisse o prefeito para olhar mais aquele antigo cassino. Muito bem. Obrigado pela participação. Então, fica aí o apelo ao poder público para ver essa questão dos gatos abandonados no centro da cidade bem como a situação do cassino caxiense. Se bem que o cassino caxiense não é da alçada do poder público, né pessoal? E as condições do cassino caxiense me perdoem a franqueza quando eu falo isso muita gente nem gosta principalmente o pessoal da alta sociedade. é uma situação comum aos grandes clubes sociais. Se você chegar em São Luís hoje os clubes sociais estão naquela mesma situação do cassino caxiense. Se você chegar em Fortaleza idem chegar aqui em Teresina o jockey club que era um baita de um clube está na mesma situação. É porque a sociedade mudou os costumes e passou a não frequentar mais esses ambientes sociais. Hoje o pessoal prefere ficar no sítio em casa, enfim é uma mudança de costume. E a telespectadora chama a atenção da polícia para a boca de fumo existente na Vila São José. Então, Ricardo é porque aqui só tem uma boca de fumo mas é afobada. Os malas roubam tudo do quintal da gente pula o muro meu muro é um alto do monstro pula o muro pega as coisas e vende na boca de fumo e ele sabe que é da gente e não devolve. Então, gostaria que a polícia acabasse com essa boca de fumo porque pode. É um tal de Léo só ele aqui na Vila São José tem que é o dono da boca de fumo. Perigoso todo atira no meio da rua para amar o baderno ele. Muito bem, obrigado pela participação. Fica aí o apelo à polícia civil no caso que é a polícia investigativa para checar essa denúncia feita pela nossa telespectadora. Existência de uma boca de fumo no bairro Vila São José. Você sabe aqui no Boa Tarde Caxias você envia seu vídeo você envia sua foto você envia seu áudio e você envia também o seu alô para quem você quiser. Você grava o seu alô Alô Ricardo Marques eu quero mandar um alô para o tio fulano lá no bairro tal povoado tal e manda para o nosso WhatsApp 981 17 68 25 Vamos abrir a galeria de nossos telespectadores começando com Flávio Rebeca e Orrana do conjunto Vila Real Socorro e Cassandra do bairro Tamarineiro Andreiane do bairro Tamarineiro Ana Cláudia do bairro Refinaria Daiane Oliveira do bairro Refinaria Marielle Renan Renzo Netos do Rubens do bairro Caldeirões Maria Assunção e sua mãe Maria Celeste do bairro João Viana os irmãos Arthur e Brian Jaciele Jefferson Rian do bairro Salobro Leidiana do bairro Mutirão Leandra e Adriana do bairro Antenoviana Poliana do bairro São Francisco olha eu aí no Boa Tarde Caxias foto do Gilvan do bairro Tamarineiro do bairro Seriema Dona Silveira e a sua neta Andriele do bairro Refinaria quem faz aniversário hoje é Dona Francisca Paliano do bairro Fazendinha parabéns esse aí é o Mateus do bairro Pirajá quem também faz aniversário hoje pessoal é a Conceição do bairro Nova Caxias parabéns e tem ainda aniversário neste 6 de janeiro da Tatiana do bairro João Viana parabéns Tatiana a foto destaque de hoje é da Juliana do bairro Ponte essa foto vai para o meu Instagram ricardomarques.adv você que tem Instagram vai lá e me segue ricardomarques.adv as fotos mais bacanas que mostram aí o telespectador ligado no Boa Tarde Caxias a gente vai colocar no meu Instagram legal por hoje é isso pessoal continuem enviando as fotos de vocês a gente mostra aqui na galeria de telespectadores mandem pelo WhatsApp 981 17 6825 é hora de abrir espaço para a Ideal Construções com meu amigo Ribamar Rodrigues pessoal a Ideal Construções deseja a todos um 2020 feliz abençoado e próspero e já começamos o ano com promoção especial para você são muitos itens hoje nós vamos apresentar 10 itens em promoção especialmente para você lembrando que esse preço é o preço de avista o preço da promoção mas você compra no cartão em até 10 vezes não neste preço da promoção para ficar bem explicado para os nossos clientes então vamos lá a gente já pode rodar começando com pendente decorativo 189 reais e 90 centavos esse pendente é muito lindo Vedacite ou Vedacite ou Vedalite 32 reais e 90 centavos problema aí de infiltração em paredes nós temos 3 produtos a apresentar para você além do Vedalite olha a coluna de vergalhão só 38 reais a coluna de 1 quarto vamos a um próximo produto está aí a manta térmica dupla face de 10 metros só 41 e 90 isso serve também para questão de infiltração questão de colocar aí a calha na casa de zinco tudo isso aí vai resolver com maior durabilidade frio asfalto também para problema de infiltração isso você coloca antes do reboco só 199 reais e 90 centavos vamos ao próximo item porcelanato lindo demais 33 e 90 esse preço você encontra só na Ideal Construções porcelanato polido 42 e 90 tem mais promoção para você fechadura soprando pop line a marca só 29 e 90 centavos problema na fechadura troca aí por esse preço especial e o tubo PVC o cano de 20 milímetros que a gente chama popularmente só 8 reais e 30 centavos a barra tá bom olha aí disjuntor soprano esse aí é o de 6 a 32 amperes 5 reais e 90 centavos mais promoção Ideal Construções é ideal para construir na avenida Santos Dumont o nosso telefone 3421 39 49 passa lá na Ideal Construções onde você tem um atendimento super especial valeu Ricardo tá com saudade de você aqui ao vivo meu amigo obrigado meu amigo bacana grande abraço abraço aos amigos e amigas aí da Ideal Construções é hora do intervalo volto já Boa tarde Caxias oferecimento Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar óticas Marília fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato de 6 a 11 de janeiro tem saltão de balanço Paraíba é pra queimar todo o estoque ofertas em todos os setores móveis, eletro, tecnologia celular e setor de moda comece o ano com facilidade e preço baixo saltão de balanço Paraíba é pra queimar todo o estoque de 6 a 11 de janeiro Paraíba saltão de balanço aqui tem A ótima variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos utilidades louças produtos em nox artigos para decoração e brinquedos uma loja ampla confortável que oferece qualidade vantagens e preço justo grande facilidade na hora de pagar pois aceita todos os cartões de crédito ótima variedades o esplanada da estação pertinho da estação do trem na Galeana aberto aos domingos estacionamento próprio e o atendimento é aquele que você já conhece atenção aposentados e pensionistas do INSS está precisando de dinheiro? não se preocupe na Somar Consignados você tem crédito garantido se estiver devendo outros empréstimos não tem problema nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros na Somar Consignados você tem o maior limite da região passe agora mesmo no nosso endereço rua Coronel Libane Lobo número 605 ao lado da Liliane WhatsApp 98436 6493 em janeiro a Óticas Marilha vai encher suas férias com estilo armações estilos eyewear exclusividade da Óticas Marilha por apenas 159 reais é isso mesmo 159 reais nas armações que traduzem a moda e o seu estilo de vida aproveite para comemorar o ano com satisfação e renove seus óculos agora estilo eyewear por 159 reais só na Óticas Marilha vista a sua moda escolha seu estilo Óticas Marilha há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão você é um cliente top e a Top Utilidades agora é preço único três e cinquenta qualquer peça na Top Utilidades venha e aproveite temos tudo em utilidades para o lar moldes depósitos brinquedos artigos para aniversários acessórios e muito mais que você só vai encontrar na Top Utilidades e o melhor com preço único somente três e cinquenta temos novidades toda semana Top Utilidades em frente a Noroeste ensino de qualidade e resultado comprovado não é à toa que o Cefa ficou em primeiro lugar no ranking do Enem em Caxias por dois anos consecutivos o Cefa conta com instalações modernas e confortáveis salas amplas laboratórios e corpo docente de excelência com aulas dinâmicas e interativas e agora com teste bolsa dia onze de janeiro faça sua inscrição no site as melhores notas ganham bolsas de estudo de até cem por cento Cefa mais um Natal se aproxima e mais um ano chega ao fim é momento de dar presentes do Armazém Palmeira e Palmeira Variedades estamos repletos de novidades com preços imbatíveis e você ainda concorre a um carro zero quilômetro motos e um caminhão de prêmios dividimos suas compras em até cinco vezes em todos os cartões Armazém Palmeira e Palmeira Variedades Calçadão Afonso Cunha As férias chegaram e a Escala Moda separou o que há de melhor pra você Moda masculina feminina adulta infantil tudo que combina com você em todos os lugares dez por cento de desconto à vista ou se preferir suas compras em até seis vezes nos cartões ou crediário facilitado vem pra Escala Modas aproveitar o melhor das férias Escala Modas combina com você e com as suas férias Boa Tarde Caxias Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Óticas Marília Fazendo o melhor pela sua visão Somar consignados Dinheiros Ótima Variedades A melhor opção em comprar barato Boa Tarde Caxias está de volta e vai direto para as manchetes de alguns dos principais jornais do país começando pelo jornal O Impacial do Maranhão Saiba como conseguir emprego neste início de ano Jornal O Estado do Maranhão Mais de mil armas destruídas no Estado Jornal Meio Norte do Piauí 6% da receita corrente líquida Piauí é segundo no país em investimentos Jornal O Globo do Rio de Janeiro Iraque aprova saída americana e Irã se afasta de acordo nuclear Jornal Folha de São Paulo Irã deixa acordo nuclear Iraque pode expulsar Estados Unidos O povo que gosta de guerra e é sempre a principal manchete dos principais jornais dos maiores pelo menos O Estado de São Paulo Estadão Iraque exige saída de tropa dos Estados Unidos Irã deixa acordo nuclear E claro tem o nosso portal sinalverde.com as principais notícias de Caxias e região com a qualidade editorial do sistema Sinal Verde de comunicação Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de ações do ano de 2019 na região Polícia Militar divulga balanço de ações de fim de ano em Caxias Polícia Militar recupera motocicleta roubada no bairro Mutirão Adolescente provoca grave acidente de trânsito na Avenida Senador Alexandre Costa Estas e outras notícias você encontra no portal sinalverde.com É hora de abrir espaço para somar consignados com ele muito alinhado para uma segunda-feira primeira segunda-feira útil do ano Nascimento Júnior Muito bem muito bem Obrigado pelo alinhado Arisvaldo deixa eu ver como é que eu estou Beleza Muito bem Primeira segunda-feira útil do ano de 2020 A expectativa gerada em torno era muito grande era, não é ainda porque agora que a gente começou a galgar os primeiros passos Muito bem E a Somar Consignado também está junto com você agora em 2020 É um projeto grande da Somar Consignado que está carregando esse objetivo de trazer sempre o que há de melhor e também facilitar Sei que agora depois que vier o Natal o Ano Novo agora chegou porém a conta Chegou a conta Eu estou sorrindo porque eu também estou me vendo nessa situação vem aí Chegou a conta que tem que pagar Entendeu? Natal Ano Novo todo mundo esqueceu agora chegou a conta Pois é E tem que pagar E se você já tem empréstimo que precisa pagar não se preocupe não A Somar Consignado vai facilitar para você Nós vamos o que? Deixar essa dívida sua para frente Nós vamos comprar a sua dívida A Somar Consignado compra a sua dívida à vista e o salário mínimo aumentou E o fato do salário mínimo ter aumentado logicamente já apareceu já saldo para você Então você já pode ir na Somar Consignado fazer o seu empréstimo Aposentados e Pensionistas do NSS Pode ir já já na Somar Consignados Nós estamos lá com uma equipe preparadíssima Tome café conosco e nós vamos falar com você sobre dinheiro Money O fato do salário mínimo já aumentou claro então já fica bom para você ir lá na Somar Consignado e fazer seu empréstimo Nascimento vai ter empréstimo outro banco mas não se preocupe não vai lá na Somar Consignado vai lá que a gente dá um jeitinho e aí nós vamos comprar a sua dívida no cheque no cheque a vista você já sobra já um dinheiro bom e você já pode fazer outro empréstimo tá bom começou agora Somar Consignado é a solução dos seus problemas doutor muito obrigado tudo de bom viu muito bem muito bem ótima semana para nós grande abraço a todos da Somar Consignados olha pessoal eu estou recebendo aqui a informação agora de que o ex-presidente José Sarney deu entrada no UDI hospital em São Luís na manhã desta segunda-feira ele foi internado e conforme o prontuário médico passou por um procedimento cirúrgico mas o estado de saúde dele está estável e ele está bem a informação aqui é do blog do Minardi e olha uma telespectadora conta que desde antes do Natal não passa caminhão do lixo no residencial Vila Paraíso boa tarde Ricardo Marques aqui é Tereza da Vila Paraíso eu gostaria de saber se o prefeito não vai mandar pegar esse lixo porque desde Natal nunca passou antes de Natal nunca mais passou está aqui o lixo aqui nas portas que os cachorros rasgando está criando é bicho hoje passou um trator raspando aí uma racaçama do lixo para pegar o lixo nunca passou mas queria saber se ainda vai passar ou não agradeço muito por divulgar nós que agradecemos a sua participação minha amiga fica aí o alerta ao pessoal da Secretaria de Limpeza Urbana e olha uma telespectadora solicita que seja colocada uma carrada de pissarra ou de cascalho na entrada da rua São Cristóvão no bairro Trisidela Ricardo boa tarde Ricardo queria que você pedisse aí para o prefeito seja quem for botasse uma carrada de cascalho ou pissarra bem na entrada aqui que vai para a rua São Cristóvão que fica bem na frente do rocha aqui na Trisidela merece uma carregar uma carrada de pissarra para ficar mais alto a pancada da água toda a pancada que desce é para aquela rua ninguém pode passar é uma rua que as crianças passam para o colégio como já falaram você sabe disso já que não dá para fazer mais nada que está no inverno pode as carradas de pissarra por favor se você fizer isso aí alguém fizer isso aí a gente fica muito agradecido porque ameniza muito mesmo a pancada de água para lá fica bom demais obrigada tchau obrigado você pela participação minha amiga fica aí o apelo da nossa telespectadora ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura mas eu não sei não talvez não seja a medida mais eficaz pelo menos para o momento penso eu que se colocar a pissarra chovendo vai virar um lamaçal danado mas o pessoal da infraestrutura é que sabe se é possível ou não colocar essa pissarra como ela pediu pela espectadora procura emprego de doméstica ou faxineira boa tarde Ricardo Marques aqui é uma fã sua assiste seu programa todos os dias lá é o que eu estou fazendo vou na hora que comece seu programa já vou assistir Ricardo eu gostaria tanto que você arrumasse um serviço para mim faxina essas coisas está tão difícil sem trabalho entendeu eu queria muito que você divulgasse esse áudio meu aí na segunda-feira que eu estou precisando muito de trabalho se você souber pra você arrumar um serviço pra mim de doméstica faxina essas coisas está muito difícil aqui sem trabalho aqui é a Francisca da Baixinha viu é uma fã sua adora o seu programa ok Francisca obrigado pela participação a gente sabe que emprego hoje está difícil eu digo sempre quem está com seu emprego segure agarre porque o negócio não está fácil e vamos torcer para que a Francisca consiga o emprego de doméstico faxineira vou repetir o contato da nossa telespectadora que procura emprego de doméstico faxineira está aí na tela 988-34-83-99 você sabe aqui no Boa Tarde Caxias você não é um mero telespectador no Boa Tarde Caxias você não é um mero ouvinte no Boa Tarde Caxias você é o meu repórter você é a minha repórter você é meus ouvidos meus olhos com o celular na mão você manda pra cá você vai filmando aí a sua rua o seu bairro a sua comunidade o seu povoado vai filmando e dizendo o que você quer mostrar Ricardo Marques aqui é assim e tal olha lembra de dizer o nome da rua lembra de dizer o nome do bairro se for na zona rural diz o povoado se for em outra cidade diz o nome da cidade também pra que as pessoas que forem assistir o seu vídeo ou ouvir o seu áudio possam identificar o local né outra coisa pessoal quando começarem a filmar mantenham a posição do celular tá se começar a filmar com o celular em pé vai até o final se começar a filmar com o celular deitado vai até o final se você começar com o celular em pé e deitar aí a imagem vai ficar estável não vai ficar legal tá bom faça isso e mande pro nosso whatsapp 981 17 68 25 também faça sempre uma referência ao boa tarde caxias né ou ao ricardo marques pra ficar claro que o seu vídeo ou o seu áudio foi feito para o programa os nossos telespectadores mandam eles mesmos os seus alôs para amigos e familiares bom dia meu amigo ricardo marques quero mandar um abraço pra você para toda a equipe do sinal verde toma aí com uma torcida aí torcei muito por vocês o ano começou a 2020 entendendo tudo de boa pra vocês e que na segunda-feira comece em paz na alegria principalmente na saúde que Deus proteja cada um cada um de vocês que essa equipe maravilhosa aí é isso aí cara vamos juntos vamos forte aí né esse programa muito bacana aí é com você ricardo marques boa tarde ricardo marques aqui é a luciana do zé castro mando um alô aí pra minha mãe toda minha família aqui do zé castro e os e os os pessoal aqui todinho do zé castro viu boa tarde pro senhor bom trabalho viu e também um abraço tudo pros pessoal aí da da vila paraíso viu oi cara bom dia como é que tá você e sua família oi cara bom dia eu gosto muito do seu programa manda um alôzinho pra mim meu dia eu não perdo o seu programa meu nome é deus eu moro aqui na luísa queróis ricardo marques boa tarde eu assisto o seu programa de segunda a sexta que é o silvonido da coab um ótimo final de semana pra você um ano de muita paz pra nós ricardo marques manda um alô aí para o jão vitor do hospital marco regional daqui de castia muito legal obrigado a todos vocês que enviam seus áudios com seus alôs aqui é assim né não tem esse negócio de eu ficar lendo aqui o seu texto mandando alô não você grava grava o alô manda pro whatsapp e a gente coloca aqui no ar no boa tarde caxias é hora das óticas marilha com a minha amiga juliana seja bem vinda juliana boa tarde gente o ano começou e com ele as promoções nas óticas marilhas é isso mesmo está vindo aí uma nova promoção a sua férias com estilo armações de 260 reais por apenas 159 reais você não pode perder essa oportunidade quebrou a sua armação tá meio empenadinha vamos trocar corre lá nas óticas marilhas e adquira essa promoção vai passar o vt aí na sua tela pra você entender melhor sobre essa promoção roda o vt em janeiro em janeiro a óticas marilha vai encher suas férias com estilo armações estilos eyewear exclusividade da óticas marilha por apenas 159 reais é isso mesmo 159 reais nas armações que traduzem a moda e o seu estilo de vida aproveite para comemorar o ano com satisfação e renove seus óculos agora estilo eyewear por 159 reais só na óticas marilha vista sua moda escolha seu estilo óticas marilha há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão é isso aí gente então não perca essa oportunidade sem falar que também a gente tem promoções nas consultas com o oftalmologista doutor Edilson Lima por apenas 50% e isso de 100 reais na sua consulta você paga apenas 50 reais então corre lá as óticas marilhas fica ali na rua Rio Branco número 33 no centro pra melhor atender você óticas marilha há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão muito legal como é que fomos de virada de ano em casa tudo bem foi bom todo mundo com saúde passou na igreja com a família os amigos que legal e que nós tenhamos um 2020 aí também cheio de paz cheio de paz é verdade grande abraço Juliana abraço aos amigos e amigas das óticas marilhas pessoal eu vou pro intervalo e volto em instantes não saia daí boa tarde Caxias oferecimento Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar óticas marilha fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato a ótima variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos utilidades louças produtos em nox artigos para decoração e brinquedos uma loja ampla confortável que oferece qualidade vantagens e preço justo grande facilidade na hora de pagar pois aceita todos os cartões de crédito ótima variedades rua esplanada da estação pertinho da estação do trem na Galeana aberto aos domingos estacionamento próprio e o atendimento é aquele que você já conhece de 6 a 11 de janeiro tem saltão de balanço paraíba é pra queimar todo o estoque ofertas em todos os setores móveis eletro tecnologia celular e setor de moda comece o ano com facilidade e preço baixo saltão de balanço paraíba é pra queimar todo o estoque de 6 a 11 de janeiro paraíba saltão de balanço aqui tem mundo das utilidades tudo que você precisa em um só lugar temos uma variedade em utilidades para o lar tudo em plásticos artigos decorativos depósitos para mantimentos material escolar brinquedos e muitas novidades toda semana que você só encontra no mundo das utilidades temos os melhores preços da cidade e você ainda divide suas compras nos cartões de crédito mundo das utilidades avenida Getúlio Vargas em frente ao Seame no centro atenção vem aí o Liquida Luar Magazine a maior liquidação do ano novo toda loja com preços de saldão começa nesta segunda dia 6 de janeiro mais moda por menos calçados confecções tecidos cama mesa e banho desconto de até 70% é no Liquida Luar Magazine começa nesta segunda dia 6 de janeiro aproveite promoção de verdade é no Liquida Luar Magazine incríveis as ofertas da Casa Silva para este Natal sofá de canto por oitocentos e oitenta e nove mensais de cento e três e noventa guarda-roupas seis portas e gavetas por quinhentos e vinte e nove mensais de sessenta e sete fogão quatro bocas à vista trezentos e sessenta e nove mensais de cinquenta e três reais cozinha em aço três peças por quinhentos e vinte e nove e noventa mensais de sessenta e cinco e noventa aqui suas compras de pagamento concorrem a motos e um carro cero quilômetro Natal Casa Silva onde é fácil comprar conforto do bebê e conforto Kids férias tempo perfeito pra descansar e estar próximo de quem você ama e claro é tempo de muita diversão então divirta-se e aproveite os melhores produtos pra você deixar as suas férias turbinada moda praia infantil pros meninos e pras meninas brinquedos acessórios e muito mais e ainda os melhores jogos educativos pra galerinha férias conforto do bebê e conforto Kids vem pra cá ideal Boa tarde Caxias oferecimento Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar óticas Marília fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato Estamos de volta com Boa tarde Caxias eu quero agradecer você que está nos assistindo pela TV Sinal Verde seja pelo canal 11 analógico seja pelo canal 11.1 digital em qualquer bairro da cidade meu muito obrigado também agradecemos você que está nos ouvindo pela rádio Sinal Verde FM 103,3 MHz você na zona rural de Caxias primeiro, segundo, terceiro distrito você nos demais municípios da nossa região na área de abrangência da Sinal Verde FM que vai longe nosso muito obrigado você que vai passando de carro na região sintonizando os 103,3 muito obrigado agradecemos ainda aos internautas que nos acompanham pelo Facebook na fanpage Sinal Verde Caxias no sistema Rádios NET nos aplicativos do sistema Difusora e também no portal SinalVerde.com muito obrigado tá olha uma jovem de 16 anos morreu após o carro capotar na Avenida Beira Rio outros três ocupantes do veículo também são menores de idade o acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada deste domingo na Avenida Beira Rio em Caxias com o capotamento do veículo modelo Space Fox com placa INX 1310 uma das ocupantes a adolescente Beatriz Jansen de Oliveira de 16 anos de idade foi arremessada para fora e teve traumatismo craniano morreu na hora a garota estava grávida de aproximadamente 3 a 4 meses o motorista evadiu do local deixando as duas menores as duas adolescentes aliás as três só que as duas tentaram tirar a Beatriz do interior do veículo não conseguiram correram para o SAMU e quando a equipe do SAMU chegou infelizmente a Beatriz já estava em óbito esse é o relato que foi apurado e agora o fato foi passado ao delegado Jair e ao delegado competente as investigações estão prosseguindo para saber realmente as causas desse acidente que motivou além da jovem que morreu no local e do condutor estavam ainda mais três jovens adolescentes no interior do veículo a polícia civil investiga o caso e trabalha no sentido de identificar e localizar o condutor do veículo já as outras jovens ainda teriam tentado virar o carro para tirar a vítima debaixo das ferragens mas não conseguindo evadiram-se do local junto com o condutor populares é quem teriam acionado as equipes do SAMU e polícia militar já à tarde durante o velório da jovem Beatriz seu pai José Armando Alves de Oliveira Franco de 60 anos de idade sofreu tentativa de homicídio foi surpreendido por cinco disparos de arma de fogo de um elemento ainda não identificado que apareceu no local em uma motocicleta fã vermelha e logo tomou rumo ignorado José Armando encontra-se internado no complexo Hospitalagem Tio Filho seu quadro de saúde inspira cuidados ele encontra-se internado eu agora vou com a equipe lá no hospital saber qual estado de saúde dele e saber também qual foi a circunstância o que aconteceu lá no momento para que ele tenha sido baleado gente que coisa né primeiro esse acidente de grandes proporções com uma vítima fatal uma adolescente vários adolescentes dentro do carro aí se machucaram né e depois no velório da garota chega um cara numa moto e atira no pai da moça que estava sendo velada né que coisa a polícia já está investigando né trabalhando aí com várias linhas de investigação em uma delas a que está mais evidenciada é de que foi uma tentativa de execução né se ele escapar né porque está no hospital ainda e não deve ser fácil o estado dele foram cinco tiros né cinco tiros minha nossa senhora que coisa vamos abrir espaço para o armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar muito bem muito bem muito bem está sensacional é saldo de balanço não é o que sobrou não tem mercadoria boa mercadoria boa aqui no armazém Paraíba só vai ganhar quem vai vir comprar olha que sandália bonito quarenta e cinco é quarenta e cinco quanto é que custava custava cento e treinta e nove baixou para quarenta e cinco calçado Paraíba tem uma rede não do nascimento olha olha seção de calçado Paraíba lindo lindo Samanco de setenta e cinco baixou para cento e vinte e cinco baixou para quarenta e cinco reais me acompanhe porque o negócio aqui hoje tá é uma festa deixa eu chegar aqui deixa eu chegar aqui nos sapatos de vinte vinte e nove esse monte aqui é de vinte e nove opa caiu caiu o preço a qualidade é a meia vinte e nove tá aqui tênis para caminhada cooper cento e quarenta e nove baixou para quarenta e cinco reais tudo aqui no saldo de balanço do Paraíba a promoção do tecido aqui do armazém Paraíba hoje tecidos e retalho lotado abarrotado aqui tudo isso aqui é para vender hoje no saldo de balanço tá aqui é o povo comprando aproveitando o saldo de balanço do armazém Paraíba me acompanhe a loja tá cheia vamos lá me acompanhe que a loja é grande o povo tá aproveitando olha que coisa bonita volta às aulas o tanto que tem de bolsa bonita volta às aulas tudo aqui do armazém Paraíba eu vou encostar aqui no meio da mulher pra mim saber o que é que tem tão barato aqui olha aqui ó tantas coisas bonitas e barata hoje a loja super lotada abarrotada com até setenta por cento dez vezes no cartão Paraíba e se você não tiver adiante tem problema não a gente quer que você compra vou começar liquidificadores parcela de quinze quinze reais tá aqui mais parcela de quinze liquidificadores olha que TV bonita quarenta e duas polegadas tava de quanto? cento e sessenta e cinco olha aqui de dois mil oitocentos e setenta e três passou pra mil setecentos e noventa e nove a parcela ficou pequenininha mas se você quiser tem mais barata custava mil trezentos e vinte e nove por favor mil trezentos e vinte e oito baixou pra quanto? menos de mil reais e a parcela ficou de quanto? cento e vinte e um reais agora a gente vai conversar com o nosso gerente Paulo Moura dois mil e vinte começou e já começou com a promoção boa olha dois mil e vinte começou já todo vapor viu gente saudão de balanço do armazém Paraíba eu quero convidar você que tá em casa vem pra cá vem aproveitar porque a loja toda tá com oferta especial viu Nascimento mas é toda loja mesmo você vai encontrar eletrodomésticos na promoção celulares móveis setor de moda gente produz com até setenta por cento de desconto e você ainda vai poder parcelar em até dez vezes sem juros no seu cartão Paraíba então vem pra cá vem participar dessa festa porque Nascimento é uma semana toda mas pra quem chega primeiro a culpa melhora muito bem Paulo Moura gerente do armazém Paraíba com saldo de balanço vem pra cá show de bola Nascimento Júnior aí no armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar a gente abraça todos os amigos e amigas do armazém Paraíba é sempre gostoso né você comprar no armazém Paraíba de se passear no armazém Paraíba ver as novidades do armazém Paraíba show de bola pessoal o fim de semana também foi marcado por mais um acidente de trânsito na avenida Senador Alexandre Costa o acidente aconteceu na avenida Senador Alexandre Costa quando o mototaxista identificado como Isidoro saia da rua Gonçalves Dias e cruzava a avenida segundo informações colhidas pela polícia o condutor do carro Civic que seguia em alta velocidade pela via sem tempo de frear acabou batendo no motoqueiro o rapaz da moto entrou rapidamente na frente do carro que vinha e o carro capotou e vinha vindo a colidir aqui com o composte mas o condutor parece que se encontra bem do carro o da moto está sendo atendido pelo SAMU né e está aparentemente ele está consciente ele está falando mas ele sempre vai para o hospital para fazer os procedimentos um jovem de 17 anos que ainda não tem habilitação dirigiu o carro dos pais procuramos comunicar para a mãe dele que está junto com ele para que ele fosse ao hospital para ser atendido primeiramente porque ele está com algumas escoriações sangrando pelo nariz e aí depois a gente vai fazer os procedimentos após colidir com o motoqueiro no cruzamento o condutor do veículo perdeu o controle subiu o canteiro da avenida e derrubou esta palmeira depois ele bateu no porte foi quando ele parou o veículo ficou destruído mas o rapaz teve apenas ferimentos leves o mototaxista Isidoro ficou mais machucado a primeira avaliação da equipe do SAMU foi de que os ferimentos não eram graves mas foi levado para a unidade de pronto atendimento para uma avaliação médica apenas a frente da moto que ele pilotava ficou danificada menos mal que o rapaz o mototaxista não morreu e também o garoto que estava dirigindo agora pessoal eu sempre tenho chamado a atenção aqui para o número excessivo de garotos adolescentes que dirigem carros pilotam motos aqui na cidade é impressionante você ficar parado para em qualquer esquina dessa do centro e fica observando os garotos passam dirigindo outros passam pilotando é o dia todo qualquer hora da manhã da tarde a gente vê e os pais me perdoem a sinceridade os pais são negligentes irresponsáveis podia ter perdido um filho aí o jovem aí poderia ter morrido a sorte que o carro é bom carro com airbag ele deveria estar de cinto de segurança graças a Deus foi levado aí para o hospital mas podia ter morrido mas os pais não pensam nisso e mais ainda são cheios de razão quando os filhos menores se envolvem em acidentes brincadeira gente a polícia rodoviária federal divulgou balanço de diversas operações realizadas nas rodovias na região leste maranhense foram realizadas pela polícia rodoviária federal diversas operações na região leste maranhense ano passado a PRF divulgou o balanço anual de 2019 contabilizando os dados mais relevantes de acidentes fiscalizações e criminalidade em relação aos indicadores de acidentes houve pontos negativos e positivos enquanto o número de mortes em 2019 aumentou 7% em relação a 2018 ao todo foram 62 óbitos por outro lado o número de feridos caiu 19% e o número de acidentes registrados também caiu 15% os dados percentuais de acidentes foram relativos ao aumento da frota de veículos foram 5 mortes a mais em 2019 que em 2018 somando 62 mortes em 2019 infelizmente houve esse aumento isso vem de encontro aos nossos esforços para reduzir a violência no trânsito mas por outro lado nós tivemos notícias boas como por exemplo a redução no número total de acidentes de trânsito e também a redução no número total de feridos a violência no trânsito de modo geral tem como os principais fatores causadores de acidentes graves a falta de atenção ultrapassagem indevida excesso de velocidade e também o aumento de fluxo de veículos de cargas o aumento nos esforços da PRF também foi refletido no enfrentamento à criminalidade com o objetivo de tornar a BR-316 mais segura em 2019 172 ocorrências policiais foram registradas pela PRF 40% a mais que em 2018 teve 162 pessoas detidas por crimes diversos um crescimento de 84% houve também um expressivo aumento na recuperação de veículos roubados ou furtados somando 42 veículos e isso claro se refletiu em vários tipos de crimes em diversos crimes como o uso de documento falso o cumprimento de mandatos de prisão em aberto também assaltos tanto a veículos de passeio como veículos de carga crimes de trânsito como por exemplo embriaguez mas principalmente se refletiu na recuperação de veículos roubados e furtados e na consequente prisão daqueles indivíduos encontrados nesses veículos geralmente enquadrados no crime de receptação muito legal o trabalho da polícia rodoviária federal esses homens e mulheres que fazem a polícia rodoviária federal merecem o nosso respeito a PRF é a guardiã das estradas chegamos ao final de mais um boa tarde Caxias meu muito obrigado a você que esteve conosco você na TV Sinal Verde vai ficar com a rede o SVT você na rádio Sinal Verde FM vai ficar com Lisboa Dumont e o Paradão sertanejo tchau